O milionário tcheco que chegou a 414 km por hora em estrada alemã pode receber dois anos de prisão. Radim Pazer filmou a façanha em um autoban e a bordo de seu Bugatti Chiron chamando a atenção das autoridades locais. A pouco mais de um mês, o milionário tcheco foi manchete por acelerar seu Bugatti Chiron em uma autostrada alemã com trechos sem limite de velocidade atingindo 414 km por hora em firmar a façanha digna de velozes e furiosos. Agora, as autoridades da Alemanha resolveram investigar o caso, o que pode render o apressadinho um mandato de prisão por corrida ilegal, dono de super-exportiva variável de cerca de R$ 17 milhões, Radim Pazer, testou os limites do veículo entre a cidade de Berlim e Rondonovia. Milionário tcheco comemora o atingir 414 km de sul Bugatti Chiron. Aqui, ó, a imagem dele aqui, ó. Mas não é a primeira vez que o Ricardo Cusa Fortuna ultrapassa os R$ 300 milhões, ou quase R$ 1,6 bilhões, a pronta das estradas do país chamando que ele já havia feito algo parecido com um veirol há seis anos, embora não tenha alcançado essa velocidade. Equipado com o motor 8.0 W16 que entrega incríveis 1479 CV e 163,3 KGFM de torque, o Chiron chega aos 100 km por hora em menos de 2,3 segundos e atinge máximo de 420 km por hora, segundo a fabricante. Ou seja, Pazer chegou bem próximo ao limite declarado pela Bugatti. Publicado em seu canal do YouTube, o vídeo já ultrapassa 8 milhões de visualizações e apesar de as auto-bands, incluindo setores sem limite de velocidade, o empresário recebeu muitas críticas negativas por colocar em risco outros motoristas. O governo alemão também criticou-o publicamente. Apesar do vericímetro registrar 414 km por hora, o GPS ainda acusou uma velocidade real de 417 km por hora. Foto, reprodução YouTube. Como resposta, Pazer afirma que a gravação foi feita de madrugada às 4 horas e 50 minutos de um domingo e eram raros os carros do local. Disse ainda que tinha uma boa visibilidade de uns 3 a 4 km à frente, tempo suficiente de reação caso houvesse algum bloqueio na pista. Na teoria, o tcheco não respeitou nenhuma lei, mas o Ministério dos Transportes da Alemanha divulgou uma declaração dizendo rejeitar qualquer comportamento de tráfico rodoviário que possa colocar em perigo outros usuários da estrada. Os procuradores agora investigam o magnate de 58 anos por uma suposta corrida ilegal, o que pode resultar em 2 anos de cadeia e uma murta bem pesada. Quer ter acesso a conteúdo exclusivo da Autosport? É só clicar aqui para acessar a revista digital. Tchau! 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 Tchau!